Queria então chamar aqui Felipe Neponuceno, diretor da Cidade Sem Mar. Felipe, com você, fique à vontade. Tudo bem? Boa noite. Prazer estar aqui com vocês, participando dessa roda. Eu vi os filmes hoje da sessão, passei à tarde aqui vendo, foi muito bom. Bom, esse curta Cidade Sem Mar foi filmado em Lagoa Santa, próximo Belo Horizonte. Enfim, é um lugar, eu filmei no sítio da minha tia, parte na fazenda da minha avó, ali perto da cidade. E é um lugar muito especial pra mim, que eu passei parte da minha infância e parte da minha adolescência lá. E no meio da quarentena eu tive que ir pra lá com o meu pai e com a minha mãe. E fiquei um tempo lá. E aí durante esse período eu filmei, filmei sozinho com o celular. E esse curta faz parte de uma série de curtas que a gente vem lançando desde abril no YouTube, da produtora, né, da Nepomuceno Filmes. A gente já lançou oito no YouTube e, enfim, esse curta faz parte de uma segunda leva, digamos assim, que a gente tá enviando pra festivais. E na época que eu tava filmando foi bem na época que a gente tava lançando um que se chama Palavras Úmidas, que conta com a participação da Aline Bey. Então eu tava falando muito com ela nessa época. E aí, enfim, é uma longa história, dá pra resumir aqui. Mas, enfim, foi muito legal fazer essa troca com ela e com o Danilo Rogozinski também, que fez a trilha, né. E, enfim, e aí é isso. Essa é mais ou menos a história do filme. Muito obrigado, muito obrigado, Felipe.